E aí, pessoal, tudo bem? E tava demorando mais notícia de Homem-Aranha, né, nos últimos dois meses. No último mês, e principalmente nas últimas duas semanas, nós fomos bombardeados aí com notícia de Homem-Aranha que não para. Cada hora é uma coisa. Eu fiz uma live aqui esses dias falando assim, gente, eu já não tô aguentando mais gravar notícia de Homem-Aranha. Cada hora é uma notícia. E quando sai a primeira notícia, ó, vai ter o Aranha-Veste, vai ter os três Homens-Aranhas ali, né? É uma bomba e tal, não sei o quê. Aí vai ter Electro, é uma bomba. Aí também vai ter o Doutor Estranho também. Aí é uma bomba. Aí você fala assim, mas então vai ter o Octopus? Aí tá também. Aí depois vai ter o primeiro Duente de Verde? Aí tá. Aí você vai assim, mas vai estar todo mundo? Aí cadê o Homem-Aranha mesmo da história, né? É uma notícia atrás da outra. Eu falei assim, agora não vou gravar mais nada também, não? Eu falei assim, não vou gravar mais notícia de Homem-Aranha, a não ser que seja uma notícia, assim, que não é rumor, né? Mas aqui eu tô de volta pra falar do último rumor que teve, né? Então inscreve no canal pra você não ficar por fora desse filme do Homem-Aranha que só sai de 25 de dezembro do ano que vem, daqui a um ano praticamente. Deixa sua inscrição aí, deixa o like e comenta aqui o que você acha de mais essa notícia do Homem-Aranha porque agora é hora de falar desses vilões. Porque a gente tá falando assim, olha, tem Homem-Aranha pra lá, Homem-Aranha pra cá, vai ter Gwen Aranha, né? Aranha Fantasma e tem o Tobey Maguire. E a gente quer ver esses trailers aí com vilões e com os heróis, mas trailer que é bom, a gente não viu nada, notícia que é boa, a gente não viu nada, porque as últimas notícias dão conta de que só vão fazer toda essa divulgação, né, de trailer ou qualquer teaser, na verdade trailer não, porque o filme não tá todo filmado, né? Mas pelo menos um teaser, aquelas imagens iniciais assim, quando estiver tudo acertado e, ao que tudo indica, com o Tobey Maguire não está tudo acertado ainda. Então eles só podem anunciar se vai ter um Aranha-Verso mesmo, né, de alguma forma, ainda que o filme não seja focado em Aranha-Verso, mas que tem outros Homens-Aranhas ali, né, só podem anunciar isso uma vez que o contrato esteja assinado com o Tobey Maguire. Já pensou, o cara fala assim, gente, nós vamos ter Tobey Maguire e todo mundo, e vai ser ótimo, aí vai e não fecha com o cara. Simplesmente eu, se eu sou Tobey Maguire, eu falo assim, agora que vocês já anunciaram, eu vou cobrar bilhões aí pra poder aparecer nesse filme, vocês são obrigados a me colocar, né, fizeram marketing pro negócio, não dá pra anunciar uma coisa que não vai ter no filme. Então só depois de fechar com o Tobey Maguire mesmo, tudo acertadinho, aí sim, se eles não conseguirem fechar com o Tobey Maguire, meio que cancela um pouco esse negócio de Aranha-Verso, diminui ele, troca a história, mas eu acho que eles dependem disso aí. Ou então, ainda que eles estejam fechados com o Tobey Maguire, não deu tempo de filmar, né, gente, tem que dar tempo de filmar pra poder ter material, pra pelo menos mostrar num teaser ali, os três Homens-Aranhas, se é que é isso que vai ser o filme mesmo, a gente não sabe, ou pelo menos até o nome do filme, pode estar dependendo desses acordos aí, né. E dentro desses acordos, né, tem os acordos dos vilões que estão voltando, o que a gente sabe até agora, é que tem Octopus voltando, e Electro voltando. O Electro falou que ele não vai ser azul, né, gente, a cor do Electro é verde e amarelo, aí o Pony chega no filme, o cara põe o filme, o cara é azul, não tem nada a ver, então ele falou que não vai ser azul, portanto só sobe a verde e amarelo, então ele deve ser verde e amarelo, ou toda amarelo, com detalhe verde, ou todo verde com detalhe amarelo. O importante nessa notícia, não é nem a cor do cara, mas é que vai ser o mesmo vilão, mas em versão diferente, e dentro dos vilões aí, né, que estão aparecendo aí, tem a notícia do William Dafoe, que é o primeiro duende verde, que eu fiz o vídeo aqui falando antes de todo mundo ali, né, que tinha sido cotado, a gente não sabe se é verdade ainda, né, só o futuro dirá, mas eu falei aqui antes, e também até o segundo duende verde também aparecendo ali, falei aqui também da possibilidade do vilão duende macabro, quem seria o duende macabro é o Ned Leeds, o amigão do Peter Parker, naquele vídeo, né, quando eu soltou a notícia, também soltei, assim que saiu a notícia, eu fiz o vídeo aqui, é por isso que eu falo, inscreve no canal, pra você não perder nada, assim que saiu a notícia do Ned Leeds, eu falei assim, pô, mas de onde que o Ned Leeds vai revoltar com o Homem-Aranha? O personagem não tem nada a ver com ser vilão, ele não deu nenhum indício da personalidade dele, de ter alguma coisa que incomode, mas com esse tanto de abertura pra multiverso aí, não custa nada, num outro universo, o amigo do Homem-Aranha revoltou com ele, aí esse outro universo, esse amigo do Homem-Aranha do outro universo, é o próprio Ned Leeds, que agora perdeu peso, e pode ser o duende macabro, o que eu acho que seria excelente, e aliás, gente, como eu falei, o multiverso explica tudo, tudo que acontece no personagem, aí você é de outra realidade, então a gente tem o mesmo vilão, no caso do Duende Verde, com a nova versão do Duende Verde, pode ser até aquele Duende Verde primeiro, mas uma versão diferente, uma máscara mais parecida com os quadrinhos, tem o Octopus com a versão diferente, tem o Electro, que parece que o próprio cara já confirmou que vai ser uma versão diferente, e até amigo dele em versão diferente, virando inimigo, então assim, já começou a ter um tanto de coisa, não vai dar esse filme, não vai conseguir resolver todos esses problemas no sol, o Homem-Aranha tá focado ali, em resolver o problema dele, ter a sua identidade recuperada, de todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha, mas aí ele tem que falar assim, não gente, não sou o Homem-Aranha, isso é um problema, o segundo problema que ele tem que resolver é, o Homem-Aranha tá sendo acusado de assassinato, então ele tem que ser inocentado também, então ele tem duas coisas para resolver, e dentro dessas coisas para resolver, pode aparecer aí o Charlie Cox, o Matt Murdock, como advogado ali, não como demolidor ainda, mas como advogado, para ajudar o Homem-Aranha, pelo menos nesse início, e aí a treta final desse tanto de vilão, e tanto de Homem-Aranha ocorre em paralelo, para que no final, deixe um gancho sim, não vai se resolver, não dá para resolver todo esse problemado, com tanto de vilão, e tanto de Homem-Aranha, no filme, então assim, ele vai passar o filme todo ali, lutando para recuperar a reputação dele, mas aí à medida que o filme vai andando, esse multiverso vai desencaixando, e vai se resolver num outro filme, uma parte dele, pode até se complementar no filme Doutor Estranho, mas aí sim, depois no outro filme, tem um filme só de multiverso, porque tem coisa demais para explorar nisso daí, gostou da notícia, está esperando ver mais um outro vilão, gente, porque esses que eu falei aqui, praticamente já morreram, mas aí volta outra versão, está valendo, e aí, deixe seu comentário, se você chegou até aqui também no vídeo, é porque você gostou, então não custa nada, deixa um like, um grande abraço, e até mais.